Iaob e Oma eram iguais, mas para quem olhava a relação dos irmãos com a mãe, as diferenças eram infinitas. Parece que o diabo torce para a mãe escolher um filho, rapaz. Halim me contava como Zana cercava o caçula de cuidados. Ele dizia que ela estragara o menino. Vai deixar ela de novo? Pior é a cabeça. Já se perdeu faz tempo? Não exagere. Ele quis se defender. Ele quis mostrar que já é um homem. Um homem violento, Dona Zana. Quando Zana voltava suas atenções para Oma, não havia espaço para mais nada. Solte, meu filho. Ele vem para casa sozinho. Não havia espaço para mais ninguém. Ele vem para aquela galia só. Adua. Ele vem para o seu lugar. Terra está suicida. Eu não sei...